Olá meus queridos, hoje é dia 15 de maio e é com muita alegria que a gente está aqui para o nosso projeto Leitor orante da palavra do Senhor, acompanhando o livro de Atos dos Apóstolos, hoje é o capítulo 14, os versículos do 20 ao 22 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Vinde Espírito Santo sobre nós, envia sua luz para que compreendamos bem esta palavra de hoje Os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe Depois de ter pregado o Evangelho à cidade de Derbe, onde ganharam muitos discípulos Voltaram para Listra, Icônio e Antioquia da Psídia Confirmavam as almas dos discípulos e exortavam-nos a perseverar na fé Dizendo que é necessário entrarmos no reino de Deus por meio de muitas tribulações Palavra do Senhor, graças a Deus Veja, Paulo se levantou, ele tinha sido apedrejado, tinha sido dado por morto Mas ele se levanta, se levanta e continua evangelizando Ele volta para a cidade que o apedrejou, no outro dia ele vai para outro lugar, no outro dia para outro lugar E ele continua, ele persevera E aí o que é que ele diz para os discípulos? É necessário entrar no reino de Deus por meio de muitas tribulações A porta é estreita, gente Nós não vamos entrar no reino de Deus pela porta larga E muito menos por alegrias, por festa, por coisa boa Mas nós vamos passar pelas tribulações E é passando por elas que chegaremos ao reino de Deus Paulo foi apedrejado e dado por morto Como eu disse ontem, se eu fosse Paulo nessa hora E conseguisse viver e levantar Eu ia falar assim, ó, para mim acabou Já deu o que tinha que dar Olha, fiz a minha parte, agora eu vou cuidar da minha vida Eu vou me recuperar, vou ser feliz Não vou mais ficar aí perdendo a minha vida com isso não Já deu o que tinha que dar, já fui apedrejado, né? Eu poderia pensar isso Cada um de nós, talvez, na mesma situação, teria o mesmo pensamento No entanto, ele levanta e ele continua E ele diz para os discípulos É necessário perseverar na fé É necessário atravessar as tribulações Para entrar no reino dos céus Amado irmão, amada irmã Eu quero ir para o céu Acredito que se você está aqui Acompanhando um vídeo sobre a leitura da palavra de Deus Tem esse mesmo pensamento E se nós queremos entrar para o céu É cruz É abraçar a cruz É atravessar as nossas tribulações Com fé Com perseverança É talvez ser apedrejado até a morte Mas é levantar Olhar para cima de novo E seguir em frente É ter fé É ter coragem É ter perseverança É isso Paulo nos ensina Vamos terminar com uma oração? Obrigado, meu querido Deus Por esta palavra de hoje Que o Espírito Santo nos inspira a ouvir Ajudai-nos a atravessar pelas tribulações da vida Com coragem Com fé Com serenidade Com mansidão Tendo em vista As portas do céu Um dia sendo abertas para nós Porque para chegar no reino dos céus É necessário atravessar pelas tribulações Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém